Ao vivo em Arreira Essa que é apaixonada aí, ó Quando escuto a sua voz Tudo fica mais unido O meu corpo estremece, o coração aquece Não sei distração É tanto amor que dá pra ver No meu olhar E as coisas que eu olho no seu rosto está Mas no fundo eu tenho medo E pensar em te dizer O que eu sinto é tão profundo É muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem me deram ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o que eu preciso Faço mil loucuras Só pra te amar Sucesso Sucesso É o que eu tenho medo É o que eu tenho medo E pensar em te dizer O que eu sinto é tão profundo É muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão E me dera ter essa coragem Com meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, meu paraíso É o que eu procuro, é o que eu preciso Faço mil loucuras só pra te amar Ao vivo! E aí 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 Ataca, garra, copa e mesa É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor traz os risos surdos E nesse quarto escuro É a emoção Nossos corpos suados te dando desejo Minhos que teus cabelos afogam teus beijos Me insito teu dono Um animal feroz em busca da presa O mal de ferro ataca, garra, copa e mesa É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Show, valeu galera Siga aí o Instagram Judência da Uja Oficial E até o próximo vídeo